Olá pessoal, estou novamente aqui na fazenda do meu amigo Adriano para fazer mais um vídeo para vocês e se gostaram do vídeo, dê seu joinha faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo dê seu joinha para fortalecer o nosso canal para a gente mostrar sempre o que a gente tem de melhor aqui na nossa região que é a vaca de leite aqui, ó toda assim, ó Boa tarde, Adriano Primeira de luxo Primeira de luxo Melhor ainda vendo você e um gado desse, arrumado desse jeito Tem vaga para poder vender Arrumada mesmo, cada vez mais aqui, ó Arrumando o gado aqui, ó Aqui é a venda, viu pessoal, 40, né, Adriano? Tem 40 paridas e tem 11 amojadas, 51 40 paridas e 11 amojadas, tudo nesse estilo aqui Primeira de luxo aí, viu Filé aqui, ó 40, tudo nesse estilo aqui, ó Vaca acima de 40 aqui, ó Tem aqui, ó Ô, 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 Adriano Vaca aqui de 30 tem adoidado Tem um bocado com 30 aqui, ó Tem um bocado com 30 aqui De 20 para frente Tudo de 20 para frente Um ano novinha com 18, 17, mas tem um bocado Novinhazinha para fazer ainda, né? É, um ano novinha para poder fazer Hum, é Tem um gado bom, viu Um mole de gado novo Um gado sadio Gado sadio Quem vir comprar Olha o leite de manhã, olha a tarde, olha no outro dia Aqui não tem frescura não Não tem vaca de mulher nem de filho Sacradá leva É, eu não vendo vambana, mas o mundo nós vendo É desenrolado aqui, viu Entendeu, pessoal? Aqui Você compra a que você se agradar Aqui não é para você levar a que a gente marca, não A que a Adriano marca, não Você leva a que você se agradar Toda a holandesa não tem nenhuma girolanda Todas elas holandesas aqui Não tem girolanda aqui no gado, viu Tem parida com bezerro, vai com bezerro, sem bezerro Tem umas seis paridas com bezerro no pé Tem seis com bezerro no pé E outra assim, tem uma aqui do outro lado com vinte paridas Está bem pertinho, olha Filé aqui, viu Um gado tudo no tamanho só, olha Estou dando um padrão só aqui, olha Olha aqui, olha Está um gado, não está bem tratado como deve, mas está um gado tratado Ajeitando para dar leite Aqui tem a mojada aqui, Adriano Tem uma ali Então está cercado Aqui é dando leite Aqui é um monte de novelha aqui, viu Tudo com um zumbuzinho bem feitinho aqui, olha Aqui é para você escolher Para escolher mesmo aqui, está vendo aqui, olha Tem essa aqui para eu enchendo e tem essa aqui que daqui para amanhã para Essa daqui está enchendo Está enchendo e essa daqui para a vaca Só tem essas duas aqui que não está dando leite E essa daqui para amanhã para mesmo Olha o brasa da vaca É das dez pilotas, é um animal É das dez pilotas essa aqui, é um animal E agora tem outro bocado faz aí Primeira de luz, viu Aqui são vinte e três Tem mais outra para vir Tem vinte e três aqui É tudo igual as vacas aqui, viu Deu que você escolhe cor Mas no leite as novilhas é igual As vacas também é igual Tem vaca aqui subindo de trinta Aqui é a partir de vinte Subindo de vinte as novilhas E vaca pronta já com trinta, vinte e sete, vinte e oito Tem de todo jeito aqui Se botar para comer uma comida diferente tem mais leite Se botar, depende do seu trato Tem mais leite Aqui a vaca de cana e sai assim Agora são arrumados o gado Primeira de luz aqui É descer para cá o pessoal da Bahia, de Sergipe Tem um pessoal aí do Ceará Querendo comprar vaca Descer para cá para comprar gado aqui com a gente A gente tem aqui para vender Primeira de luz aqui Para vender o touro também Touro com muita raça aqui De inseminação Aqui ó Aqui estão comendo Aqui tem mais Estão paridos aqui Está baixinha Olha que animal arrumado aqui Um animal desse aqui É porque está começando a dar leite Está paridinha de novo Agora é filé Agora a baixinha está secando leite Olha como está grossinha já Bem pertinho de parir mesmo Aqui Primeira de luz aqui E está com dois tourinhos aqui Tudo parido aqui Olha Os animais aqui Adriano não só compra vaca não Compra tudo que vem por a frente Negócio de só sem vaca não O que você tiver muito arrumado também É da Zé Pilota Está morgadona mas está dando mole Ele é um animal grande Arrumada Está bem perto de parir também Tem que apartar na semana Que ela vai emendar a cria Tem que apartar mesmo Essa outra vai fazer oito e meio dias Um dia junto Essa daqui Está oito e meio dias Um dia junto Está arrumada também Olha pessoal Aqui Se for para escolher Abaixo de dez vacas Duas, três vacas É um preço Acima de dez é outro preço Não é Adriano? É assim Diga aí Como é o manejo do gado aqui Adriano? Com comida? Não O que você dá ao gado é É pá, moleza e elefante Cilo E bagaço de cana E bagaço de cana E o preço do gado Como é aqui o sistema? O preço do gado De dez para trás É oito quinhentos De dez para frente É oito A oito mil, né? O carro vai tirar No meio de cinquenta vacas Olha aqui É o seguinte Para você tirar Acima de dez Aqui Você escolhe com seus olhos Aqui Sai a oito mil reais É Com trinta dias de parida O leite é um Tem umas perto de secar Já o leite diminui A parida de novo Não está dando O mesmo leite Que está inflamado, né? Isso Mas ainda tem Uma trinta Vaca Trinta e trinta De pouca parida Parida de novo aqui Um mês De pouca parida Tudo assim Tudo filé Aqui Essa aqui foi de Mendo um gado de novo, né? Chamou você? Não Ele estava comprando Dessa semana passada Ele também Comprou Mas já estava com uns sete De cinco de gado Ele gosta de leite Mas meu amigo Se aqui na nossa região O que funciona é leite É o leite Agora houve um certo descontrole Maior do que o que vinha antes Eu não sei se foi a produção de leite Que aumentou Ou a firma Que deu uma desonerada Foi Deu uma desonerada Mas vai controlar Que não só é Vai controlar Que não só é aqui Muita gente é rica Que mexe com leite É Que não anda rica O carro E anda mais rica Anda diferente, né? Está diferente Os caminhos é mais largo Os caminhos é mais largo O pobre é varedo O caminho de pobre é varedo Tem dinheiro Dá um rei Para ver se a rei Porque senão Como é que vai pagar Não paga conta não, meu amigo Não paga o quê? Trabalha no vermelho Direto Você vê Você vê o gado Que eu filmei ali Do menino Que você mandou eu filmar De papar Um gado daquele Ele ainda não conseguiu vender É É um gado Foi escolhido a dedo, né? Fui assim Mas vai vender Vende Agora o garrote É arrumado também, viu? É O seu gado aqui É um gado Que o povo está comprando Você sabe que a gente Está vendendo bastante gado Nunca ninguém reclamou Uma vírgula A gente tem que vender o que tem Porque se você vender O que não tem Aí Só vende uma vez Não tem uma reclamação De tamanho nenhum A gente compra Aliás O povo Me liga Adriano É agradecendo Pela compra Está vendo? É A compra Foi uma boa compra Está produzindo Está dando O que eles esperavam O gado está chegando É Não adianta vender um gado A um freguesa Que você traz aqui Para nós vender E só vender E só vender uma vez Só vender uma vez E aí ele vai ficar com raiva da gente Porque eu vendei uma vaca aí Com o buchinho Nunca mais ele Com o buchinho Nunca não compra mais A gente se quebra Porque ele saia dizendo Os amigos A notícia ruim Corre mais que a boa É verdade Ele vendeu o que tem É Tem que vender o que tem Aqui o que tem É isso aqui O que é dado aqui Aqui a dieta é essa aqui Palma Orelha de elefante Bagaço de cana E um pouco de silo E aqui todo mundo assim De pelo liso Aqui Está vendo aqui Olha aqui A girolandezinha como é Primeira Para ser Uma comida rústica E aqui É no confinamento Só tem esse espaço Aqui O gado andar Só vai comer amanhã Oito horas da manhã Só vai comer amanhã Oito horas da manhã A propriedade de Adriana aqui Para o gado É isso aqui Um hectare de cidéia Aqui Né, Leandro? Cidéia É um hectare de terra Agora se você Compre esse gado Para soltar No encercado Você tem que ter Uma fase de adaptação Você bota o gado No coxo A ração simples Solta e volta Para ele comer A ração de novo Para ele se adaptando Para depois Você ir cortando Para ele se tornar A pasto É verdade Dá modificador orgânico E tal Uma coisa ou outra Né? Aí ela vai se adaptando Lá no canto De que é a pasto É diferente O gado Do coxo Do coxo Comendo Talvez não é Nem os moedos Tão boas Mas se você Não quer ter Que droga De comida O gado Muda Muda muito É Muda o sistema Vai andar mais Agora Agora eu come para encher O bucho mesmo Aqui E só tem esse Agora eu me lembrei De um negócio Aqui Ou come esse Ou não come De jeito nenhum Ó pessoal Aqui Não tem segredo Da dieta Daqui Do gado De De Adriano Aqui é Pau morelho De elefante Tá aqui Olha Soja E farelo de milho Três por um Ou dois por um É quatro milho Duas sojas E um farelo de algodão De algodão Aqui já Cada uma Pessoa Tem um sistema De traço De farelo Aqui é Quatro milho Duas sojas E um caroço De algodão Tem gente que só bota Dois Dois milho E uma soja Tem gente que bota Três milho De uma soja E aqui Aqui é diferente Aqui é palma Orelha de elefante O concentrado Que é aquele lá Bagace de cana E silo E só isso aqui Não tem nada Diferente aqui Só com duas Duas velhas E agora O gado Come muito Come pouco E dá muito leite Quando se agrada Do vaqueiro Aí Derrama leite Com força Mas também Não tem como Um gado desse aqui Não dá leite Tem obrigação Tem obrigação De dar leite Tem muita raça Muita raça E muita embalagem A holandesa Só não dá leite Se tiver doente Se tiver doente Agora com o meu Se tiver secando Mas teve embalagem Tem leite O meu tem leite É toda nova A mais velha do gado Tem terceira cria A mais velha É terceira cria Aqui Indo para a terceira cria É toda nova É um gado Tem mais de trinta Entre o gado todo A gente tem cinquenta De uma vaca Tem mais de trinta De primeira cria Mais de trinta É Toda novinha Toda nova Nova mesmo Aqui pessoal Toda assim É um gado de garoto Porque o gado Fiz esse gado Como eu estava falando O gado cresce 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 Você está vendo Boi no curral Chegando com trinta E oito Quarenta roubas É Hoje mesmo Eu comprei um Quarenta roubas Dizendo que aqui A gente tem boi Com quarenta roubas Lá em Paulo Afonso Eu comprei um boi Quarenta Hoje sobrando Sobrando de quarenta Olha aqui pessoal A palavra do Adriano Quarenta roubas de carro Um boi do gado de belo Tem sobrando Sobrando Se ele não tiver Mais Comida desde de novo Vai para quarenta e cinco Brincando Vai para quarenta e cinco Lá se o dono Tinha gastado Uma comida aí O meu de João Martinho Ibernon Eu estava com cinquenta roubas Olha aí Ele vai até Vai para entrar Dentro da carro Estou devendo Uma filmagem No curral do Ibernon Vou lá Se Deus quiser Aqui é desse jeito Bom pessoal Aqui Todo mundo já sabe Que a gente tem gado Para vender E é com gado Com muita genética E muito leite Aparece aqui No curral do meu amigo Adriano E aqui a gente Encerra mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Adriano Muito obrigado Por mais um vídeo Aqui na sua fazenda Viu